Estou recebendo aqui o Johnny Walker, que é locutor de rodeio, está aqui na TV Rio Garças hoje ao vivo primeiramente. Johnny, bem-vindo, bom dia para você. Primeiro, acho que seria bem-vindo na cidade de Alto Garças, primeira vez aqui, né? Isso, bom dia para você, bom dia aos amigos que nos acompanham, a toda a comunidade de Alto Garças aqui. Primeira vez, apesar de morar bem pertinho aqui, assim, a gente pode falar dessa forma, em Barra do Garças, primeira vez aqui e a satisfação é enorme de poder estar com vocês aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da história do Johnny Walker, como que começou aí o interesse pela locução de rodeio? Ah, se eu for contar isso, acho que você nem tinha nascido na época ainda, né? A gente já tem aí, acho que mais de 20 anos na estrada, de muita luta, e agora a gente já colhe os bons frutos, né? A gente trabalha bastante na região do Mato Grosso, no estado de Goiás também, e como eu te falei no comecinho, é sempre uma satisfação renovada, a gente já tem há tanto tempo narrando rodeios, e quando a gente vem a primeira vez em uma cidade que, tecnicamente falando, é perto da cidade da gente, a gente fica mais orgulhoso ainda, né, de tentar fazer um trabalho bem feito, e a nossa luta é essa, sempre, de estar tentando fazer um bom trabalho. Primeira vez aqui em Alto Garças, tenho certeza que a gente tem a expectativa de que volte outras oportunidades, e a satisfação é sempre enorme de poder estar aqui, além de estar trabalhando, se divertindo, e fazendo novas amizades com a sua e de toda a equipe da TV Alto Garças aqui. Bom, a gente sabe que a vida de narrador, né, eu gostaria, a gente de vez em quando ali, trabalha meio na adrenalina, o touro dentro da arena, já aconteceu algum imprevisto assim ali no vamos ver hoje? Já aconteceu muitos imprevistos, e a gente se preocupa muito com isso, afinal de contas, se a gente está ali trabalhando, fica quase que vulnerável também, né, um acidente pode acontecer tanto com os peões, como para a gente que está dentro da arena ali. Já aconteceram alguns sim, mas nada que me tirasse de cena, né. A gente tomou muito cuidado, sempre tem uma comunicação muito ampla ao pessoal que está trabalhando nos bastidores, no fundo dos bretos, quando tem um touro que é um pouco mais perigoso, mais complicado, os amigos sempre avisam a gente, ó, cuidado que esse boi aí pode dar alguma ocorrência. Então a gente fica um pouco mais retraído, perto da arena, porque se na hora do vamos ver o trem apertar, a gente pula a cerca. Dá um jeito de correr. Exatamente. Bom, Johnny, eu queria te perguntar, você que tem aí, como você mesmo disse, mais de 20 anos de história na área do rodeio, o peão, ele tem que estar ali preparado para aquela montaria, porque é um esporte perigoso, né, a gente vem acompanhando aí alguns incidentes que acontecem nesse esporte do rodeio, onde muitos peões acabam perdendo a vida, né, mas o peão, ele tem que ter ali um certo preparo, não é chegar e montar ali no tudo. Não, ali tem um preparo, ali tem um preparo físico, um preparo psicológico, os peões também treinam nas fazendas onde as boiadas são criadas, sempre os tropeiros ali, eles têm que treinar os animais também, e esses peões são convidados para ter um treino na prática ali. Então, antes do cara partir para o rodeio em si, ele já tem toda uma parte de treinamentos ali, de alguns até se preocupam, esses peões mais novos que estão surgindo aí, procurem fazer alguns cursos, né, que alguns peões que já se aposentaram, peões de grandes nomes no Brasil hoje, eles fornecem alguns cursos, e essa gurizada nova aí vai até eles tentando buscar mais conhecimentos, logicamente, que tudo isso ajuda demais, né. E como que estão os trabalhos aí do locutor Johnny Walker, após esse período de pandemia, voltando, né, às festas aí, como que tem sido a agenda do locutor? Rapaz, foi um período dificílimo, não só para mim como locutor, mas para todos os profissionais do entretenimento em geral, né. Você viu um rodeio, como o que está sendo realizado aqui, você deu uma olhada lá, você viu o tanto de pessoas que se envolvem naquilo ali, desde o barraqueiro, a pessoa que monta a estrutura, o pessoal da limpeza, enfim, são muitos profissionais que sobrevivem naquilo. E nesse período pandêmico aí, a gente viu a viola em caco, se a gente pode falar, né. Mas graças a Deus, Deus teve a misericórdia, nós estamos voltando aí, e voltando com força total. Essa semana estamos aqui, a semana que vem vamos estar em Chapadão do Céu, depois em Torichorel, no Mato Grosso, continuamos no Mato Grosso em Nova... Como é o nome lá, Camargo? Cana Brava do Norte, Cana Brava do Norte de Mato Grosso, isso na primeira semana de setembro, na segunda semana de 7 a 10, no estado de Goiás, já em Britânia, na outra semana vai acontecer um evento na nossa cidade, lá em Barra do Garças, e de 25 a 28, em Água Boa, e aí o pau vai quebrando até o final do ano, se Deus quiser. Opa, você mencionou que você é de Barra do Garças, vai estar ali narrando. Como que é narrar em casa? É responsabilidade maior? Dobrada. É responsabilidade dobrada. As pessoas conhecem a gente, sabem do que a gente é capaz, mas sempre tem aquela cobrança a mais, né? Se você der um pisão fora da linha, as pessoas cobram, mas nesses anos todos que a gente está lutando, a gente sabe onde é que tem que pisar para poder tirar o caminho certo. Na cidade da gente, a responsabilidade é muito grande, não diferente da responsabilidade de estar aqui, né? Mas a gente dá aquele friozinho na barriga, né? Muita gente conhece a gente, e o pessoal tem uma expectativa quanto ao nosso trabalho, mas nada de mais grave quanto a isso, não. A gente está ali é para isso, né? Nos preparamos para isso e estamos prontos para o que deve é. Bom, vamos falar de terceiro rodeio de show cultural de Alto Garças agora. Como que você sentiu a estreia desse evento da noite de ontem ali, voltada aí, claro, para as montarias em todos? A gente vinha conversando no carro ali com o meu DJ, o Quero Quero, e a gente, na primeira noite de rodeio, é quando a gente vai sentir aquela adrenalina do povo, que tipo de música o povo gosta de ouvir, que tipo de brincadeira o povo gosta de fazer. Ontem teve a abertura do rodeio com o meu companheiro de microfone, o André Paraná, que acredito que vai estar amanhã com vocês aqui. E a gente sempre tem aquela expectativa, sabe que o povão vai vir nada da gente, tal, tal. A gente percebeu que o povo aqui é fã do rodeio, gosta do rodeio, e a nossa expectativa para hoje, para a noite de amanhã, é que o público venha ainda mais. Afinal de contas, o ingresso é apenas um quilo de alimento. Não é todo dia que a gente vê isso por aí, né? O André Paraná colocou bem ontem um evento dessa categoria, desse nível. O ingresso custaria 50, 80 reais. E para um pai de família levar a família para um evento desse, é totalmente inviável. Mas o prefeito municipal, junto com os seus colaboradores aqui, abriram o coração e as portas do rodeio, além de o povo estar se divertindo, vai dar a oportunidade das pessoas de ajudarem o próximo com um quilo de alimento. Isso é muito importante. A gente vê isso com muito bons olhos e muito plausível a atitude do prefeito e das pessoas que estão envolvidas nesse grande evento. Bom, sem dúvida. Ontem aconteceu 30 montarias. 30 montarias. Quantos peões pararam? Salvo engano, entre 4 e 7 peões que conseguiram obter a nota, né? Ontem montaram 30, hoje vai ser eliminado 10, monta 20 para hoje e assim a gente chega na disputa semifinal e a final de amanhã. A gente percebeu que a boiada está tirando o pé do chão e não estão dando muita chance para os calbóis. Mas eu acho que o jogo vai virar e hoje vai dar muito mais peão do que boi, se Deus quiser. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar você aqui, que é do mundo do rodeio, para a gente, caminhando para o final, a gente comentar de um assunto aí que a gente sempre vem. Quando fala de rodeio, sempre tem alguns rumores ali, sobre quesitos de maltratos animais. Eu conheço, né? Eu sei, o meu pai já foi peão de rodeio aqui, que está assistindo a gente aqui de outro lugar. E você não arriscou, não? Eu resolvi ficar aqui só comentando mesmo. Muito melhor, né? Bem melhor ficar de cá. E é pelo contrário, a gente assiste todo um cuidado que existe no rodeio, né? Com a boiada, com os peões. Então, é um esporte que merece sim um reconhecimento, a gente merece o espaço que tem no nosso país, né? Muita gente, às vezes, não tem o conhecimento necessário para poder, às vezes, tecer alguma opinião sobre alguma coisa. Eu não posso chegar aqui e dizer que o estúdio está escuro, que a luz está fraca. Não é minha área, não conheço. E assim são as pessoas que, às vezes, não conhecem do rodeio do esporte e testem comentários maldosos aí. Muita pessoa não tem noção, mas o cuidado que os tropeiros têm com os animais, isso é crucial para que tenhamos um bom evento. Até te convido para você conhecer, a gente pode ir lá hoje à noite conversar com os tropeiros lá, são todos meus amigos, e você vai se atentar ainda mais e até divulgar sobre isso o quanto são bem cuidados os animais, né? Viajo num caminhão que não vem muito apertado, vem todos com o seu espaço necessário, bons tratos de manhã, seis horas da manhã, já tem água de qualidade, já tem ração de qualidade no coxo, né? E quem que não quer cuidar dos animais, que além de dar a eles um retorno financeiro, eles também se satisfazem por isso, né? Os tropeiros têm verdadeira paixão pelo esporte e por que não tratar bem daqueles que trazem tanto orgulho e admiração para eles. Então é isso aí. As pessoas não conhecem, às vezes, testem esses comentários aí. Convido vocês para vir, vai no fundo do brejo, dá para vocês verem o quanto é bem tratado os nossos animais, em especial os que estão aqui. Conheço todos eles, os tropeiros. As pessoas se dedicam ao máximo para dar o melhor para os animais também. Isso, sem sombra de dúvida. Para a gente caminhar para o final, gostaria que você fizesse um verso para a gente aqui, né? Para todo mundo que está nos assistindo agora aqui pela TV Rio Gás. Pois então, eu vou falar o verso, mas vou desafiar a falar um também. Misericórdia. Fala o seu primeiro. Ixi, eu não tenho verso não, rapaz. Pegou o apresentador aqui na labuta. Calça curta. Calça curta. De fato, calça curta. Ah, é verdade. Vou deixar com você que é profissional. Então, vamos lá. Presta bem atenção. A festa está animada, a festa está um colosso. Lugar de mulher bonita é no Alto Garça, no Mato Grosso. Isso daí pode ter certeza, viu? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E eu quero aproveitar aqui, lembrar mais uma vez, aproveitar a presença do Dr. Johnny Walker para falar para você que nós estaremos transmitindo esses eventos aí, Johnny, para todo o extremo sul do estádio Mato Grosso, o grupo Mato Grosso está fazendo essa transmissão aí, levando esse rodeio, né? É bom levar esse esporte para a galera. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer o espaço que você nos deu aqui, em nome da equipe Renato Souza, em nome do Elcio Mendes Produções e Eventos. Agradeço imensamente. O que o povo vai assistir em casa é que vocês levam as informações. Então, a gente tem que ser parceiro de vocês que estão divulgando o nosso evento aqui já há algum tempo aí, convidando o povo da região aqui. Quero agradecer mais uma vez, em nome da equipe Renato Souza, em nome de Elcio Mendes e de todos os profissionais que estão envolvidos nesse evento, trabalhando em função da diversão de vocês. Todo mundo convidado para hoje, hein? Opa, com toda certeza estaremos lá. E você que não pode, pode assistir aqui pela tela da TV Rio Garças. E aí Obrigado.